Acorda, mas pode ser sem a pressa, vá fora, o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós, você não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer E não deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tô aqui pra amanhã o que eu tenho 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 pra